Bom dia, Brasil! Eu tô aqui já pra me arrumar com essa equipe linda que tá aqui. Sony Pictures! Sony, Sony, Sony Pictures! E daqui a pouco o Rouge vai pra estreia de... Daqui a pouco o Rouge vai pra estreia de Pedro Coelho. Eles vieram arrumar a gente. Daqui a pouco eu faço um Stories bonita, tá? Eu estou aqui tentando ficar bela e o que o Carlos me fala sobre o meu cabelo? Ele tá com pequenos canos de verde, de piscina. Cabelo verde, meu povo! Isso eu achei que fosse mito, mas realmente acontece. Lu, onde tá seu pensamento agora? Eu tô o quê? Onde está seu pensamento agora? Tá na pipoca. Não posso abrir o olho? Ela falou que eu não posso abrir o olho. Abre aí rapidinho, abre. Não, muito. E no pó roi é nome na... Porroial! Porroial! Essa também tem dinheiro! Isso é mais pra você. Gente, quando você está com a água... É uma receita. Já já estou? Então, você vai para o cara. Isso é tudo. Eu tenho também mais três ingredientes na hora. É isso aí. Três ingredientes. Eu vou resolver tudo. E, espere, 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 espere. Eu vou te dar uma ordem para você. Eu vou te dar uma ordem para você. Para você. Gente, chegou. Chega mais rápido. Hipnotizando. Faz o movimento. Meu Deus. Tá parecendo... Ai, Senhor. Obrigada. É a gente. Não, eu ia. 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 Que bichinho é esse? É um gatinho? Nós vamos ver o coelho. É um gatinho? Mãe. Mãe. Coelho, Pedro. Coelho. Bom dia, Brasil. Hoje a gente vai para a estreia de Pedro Coelho. E vai ser muito legal. E eu vou mostrar algumas coisas para você aqui, tá? Como é que é? O quê? Vocês são o quê? Vocês são os nossos motoristas? Esse é o meu carro? Esse é o meu carro. Meu... Vai na frente. Vai aqui atrás. Vai. 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 Você é muito linda. Ai, que linda. que estão as migas. Não, eu acho que é o meu carro. Não, eu acho que é o meu carro. Não, eu acho que é o meu carro. Tá com choro. Tá, eu tô. Tá, eu tô. Tá com choro. Tá, eu tô. Mas tudo bem. É um mundo paralelo. Nossa, isso é um elevador. Ai, eu tô com choro. Uau. Gente, é um elevador. Vamos fazer o stories do elevador. Uau. É um elevador. Parece o U. Uau. Cara, eu tô chocada com a gente. Estamos chegando. Para a pré-estréia, pré-estréia, a premiere do Pedro Coelho. Oi. Bom dia. Bom dia, Pedro Coelho. Bom dia. Oi, Pedro. Deixa um homom aqui. Pento. Vem, Homem-Aranha. Antônio, você é um Homem-Aranha? Aqui com o titio. Tito. Isso, pai. Bom dia, não viu? Oi. Boa, pra frente. Luciana, boba, pra frente. Luciana, não sei nem sobre isso. Aquilo, aqui também. Ah, quero, vou. Não sei nem sobre isso. Ah, quero. Não sei nem sobre isso. Não sei nem sobre isso. Não sei nem sobre isso. O que é isso? Oi Zinépolis, tudo bom? Eu sou a Ludo Rouge, vem assistir Pedro Coelho, tá linda, a gente cantou a trilha, espero que vocês gostem, um beijo! Agora a gente tá aqui, acabou de assistir o filme, foi muito lindo esse filme, a gente tá atendendo os nossos bandas, o filme é lindo, vocês não vão nem perder! Você tá maravilhosa, você tá maravilhosa, olha isso! Maravilhosa! A gente tá... faz uma foto, não dá pra fazer foto da... Vai Luciana, a foto! Ah, vai a foto! Diva! Diva! Podemos não entender, o que a vida quer nos dizer, um lado tem que escolher, mas separação é bom vender! Muito lindo! Pedro Coelho! Muito legal, Pedro! Muito legal, Pedro! Vocês vão fazer uma diversão disso aqui? Muito... Muito chocos de bola! Muito legal! Muito bom, hein? Muito lindo, filme! Muito lindo! Muito lindo! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Valendo! Olha só, eu tenho o certificado que eu entrei para a turma da Mônica! Eu agora sou um personagem com a roupa de bailando! Ai, Maurício de Souza, eu te amo! Mônica, eu te amo! Magaliza Bolinha! Eu te amo! Eu te amo!